Olá amigo do canal LodeClock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja curtindo a sua semana. Quarta-feira e quarta-feira é dia de melhores e piores da rodada. Esse vídeo está sendo gravado na terça, então para você que ainda não viu, temos já no ar na segunda e na terça reações à rodada que foi pro ar na segunda-feira, um vídeo falando sobre o futuro do Dallas Cowboys e também um falando sobre a titularidade do Tua Tagovailoa no Miami Dolphins, então não deixa de conferir. Também não esqueça de passar em ondeclock.com.br e se tornar assinante do site para ter conteúdo exclusivo, podcast extra semanal e muito mais coisa. Mas vamos ao tema desse podcast, que são os melhores e os piores da semana 6 e hoje eu vou começar com os piores. Eu vou começar de um que eu já falei, que inclusive eu falo que tem vídeo no site, que é o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys que tomou uma chinelada do Arizona Cardinals no Monday Night Football, o primeiro jogo completo sem o Dak Prescott, que quebrou o tornozelo, o pé, enfim, a lesão no tornozelo, que vai tirar do resto da temporada. E esse jogo provou quanto o Dallas Cowboys é ruim sem o Dak Prescott e quanto o Dak Prescott maquiava os problemas desse time. O lado defensivo da bola é uma verdadeira bagunça, uma balbúrdia. O Mike Nolan é o coordenador, ninguém parece saber o que fazer. O time não está na mesma página. O time tenta diversas coberturas diferentes e tal, mas não é porque está tentando enganar o adversário, é porque está tentando achar alguma coisa que funcione. O meu grande amigo Bruno Vergílio até destacou no Twitter dele um lance, acho que é o touchdown do Andy Isabella, não sei se foi o Andy Isabella ou o Christian Kirk, agora eu não me lembro, que ele pega a bola e é uma edge around, um sweepzinho, uma jet sweep, e simplesmente no ajuste defensivo ninguém sabia o que fazer. Estavam completamente desesperados, andando para um lado e para o outro, se olhando. Então a situação é tenebrosa. Contra um jogo ocorrido muito ruim, cedendo 5.5 jardas por tentativa, isso é um número muito alto. E o ataque agora não tem mais o Dak para resolver. O Zeke tem uma pancada de fumbles na temporada, soltando a bola o tempo todo, chegou a ir para o banco para o Tony Pollard durante esse jogo. E é isso, cara. Muito complicada a situação, o Mike McCarley não consegue colocar o dedo dele em nada nesse time, esse time não tem uma cara, sabe? Então situação bem preocupante do Dallas Cowboys, atuação pífia contra o Arizona Carnals, em nenhum momento sequer ameaçou, em nenhum momento foi competitivo. E olha que Arizona não é um time que vem me encantando, sabe? Mas sólido. Fez o seu trabalho de uma maneira sólida, então o suficiente para bater o Dallas Cowboys, que é para mim um dos piores da semana. E por incrível que pareça, hoje o Dallas estaria nos playoffs com um incrível recorde de duas vitórias e quatro derrotas. Essa divisão se encaminha para um desfecho bem triste, porque a gente tem Washington e New York Giants, cada um com uma vitória. O Philadelphia também com uma vitória, mas o Philadelphia tem um empate e o Dallas Cowboys liderando com duas vitórias. Imagina esses times hoje nos playoffs, tomaria uma bomba no wildcard provavelmente, né? Bem que playoffs é outro campeonato. Mas isso prova como o deck era importante e como os Cowboys fizeram errado em não o pagarem até agora, como fizeram errado em não tentarem a renovação contratual do Barber Jones, deixando ele ir para pagar o Ezequiel Elliott e por aí vai. Os problemas na linha ofensiva, então o Dallas Cowboys entra nessa lista dos piores da semana. Outro que entra nessa lista e que decepcionou muito é o Green Bay Packers. O Green Bay Packers foi a Tampa Bay e tomou a surra do Tampa Bay Buccaneers, 38 a 10. Saiu na frente, abriu 10 a 0, parecia que ia ser um jogo que eles iriam controlar, mas aí os turnovers começaram. O Aaron Rodgers lançou duas interceptações em duas campanhas seguidas, foi muito pressionado. Ah, mas o Rodgers não jogou bem porque ele foi pressionado. Peraí, calma lá. O Rodgers não jogou bem. Ponto. Não tem só a ver com a pressão. O Rodgers perdeu lançamentos com jogadores livres, como um por Marcelo de Lewis. O Davant Adams, para mim, na segunda interceptação tinha que ter pego aquela bola que o Calton Davis atacou. E o time todo, a defesa foi mal, não conseguiu parar o Rob Gronkowski, não cedeu resistência, não cedeu resistência, não mostrou resistência, desculpa. Então é isso, cara. Muitos problemas, um jogo grande, o time voltou do segundo tempo apático, muito apático. Você vai para o intervalo tomando 28 a 10 e ainda tem jogo. Difícil? Claro, mas tem jogo. São três posses. E o time voltou completamente igual, sem ajuste nenhum. E aí eu não sei quanto a gente pode colocar isso na coach staff, no Mike Lafleur, no Mike Petin, coordenador defensivo, quando cada um é responsável por isso. Rodgers, com o domingo, para se esquecer, foi muito mal e não dá para jogar responsabilidade só na linha ofensiva. Um quarterback do nível dele tem que jogar melhor, mesmo quando pressionado, em especial, num jogo grande. Então, por isso, o Green Bay Packers entra nessa lista. E o último dos piores, qualquer pessoa que teve que assistir mais que dois minutos do ataque do New York Jets, e eu me incluo nessas pessoas. Então, eu sou um dos piores da semana. Eu, por obrigação profissional, tive que assistir o jogo com o Miami Dolphins. Quando o ataque dos Jets estava em campo, eu confesso que em vários momentos eu apertei o botão FF, fui para frente, porque é insuportável você ver um ataque com o Joe Flacco, um ataque tão medíocre, tão mal esquematizado, que não tem simplesmente nada a oferecer. Ah, mas o Adam Gaze é uma boa mente ofensiva e tal, né? Não, não, não. Não dá mais para o Adam Gaze, cara. Ele não tem mais controle do vestiário, o Greg Williams, que é o coordenador defensivo, já está brigando com ele. A defesa tem lá seus momentos, sabe? Tem seus momentos parando o jogo corrido e tal, 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 mas o ataque é uma tragédia completa. Então, assim, qualquer um que teve que ver esse ataque por mais de dois minutos, é um dos piores da semana. E as pessoas falam, alguém está ainda porque eles estão no projeto Tank. Eu não acredito muito nesse negócio de Tank, sabe? Eu acho que está lá porque é uma diretoria omissa mesmo. Quando você começa muito com essa cultura de vamos perder propositalmente e tal, não é bom para ninguém, tá? Eu acho que estão lá porque a diretoria omissa mesmo, mas logo mais acho que o Adam Gaze vai cair porque não existe a mínima condição. Vamos falar agora dos melhores da semana? Então, se eu falei mal do Green Bay Packers, eu vou falar muito, muito bem do Tampa Bay Buccaneers. Claro que os Packers tiveram seus problemas, mas muito mérito do Tampa Bay Buccaneers, em especial do Todd Bowles, coordenador defensivo. O Devin White e o nosso queridíssimo Lavante David tiveram uma partida absurda, jogaram muito, muita pressão, o JPP chegando toda hora, sabe? A secundária muito bem, o Carlton Davis se tornando o jogador que eu realmente imaginei na temporada passada. O Anthony Winfield ficou, depois saiu com uma lesão, mas enquanto esteve em campo, muito bem. O ataque sendo sólido, o Tom Brady sentindo o cheiro de sangue e indo lá mordendo de vez, virando a faca. Rob Gronkowski tendo o seu melhor jogo, aparecendo, encontrando a Endzone. O jogo corrido aparecendo com o Ronald Jones. Então, tudo funcionando muito bem, Tampa Bay, num jogo grande e num jogo que o time precisava se recuperar. O time tinha perdido para o Chicago Bears no Thursday Night da semana anterior. Então, Tampa Bay, sem dúvida, um dos melhores. Uma performance defensiva irretocável. Acho que eu não sei se o que o John Williams falou, que o Tom Brady não sabia contar, contaminou o vestiário, mas o time estava muito intenso, muito ligado, muito... Ah, saiu perdendo 10x0, mas em nenhum momento baixou a moral, sabe? Então, Tampa se colocando realmente como um peixe grande nesse ano depois dessa vitória contra o Green Bay Packers. Outro dos melhores, Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers voando contra o Cleveland Browns, provando que está um patamar acima do Cleveland Browns. A defesa cedeu menos de 170 jardas aéreas, foram 4x7 quarterback hits, e duas interceptações, uma retornada para touchdown. Isso prova o nível defensivo. A lesão do Devin Bush pode ser sentida? Pode, mas eu acho que essa defesa tem formas de tentar compensar isso, minimizar esse estrago. No lado ofensivo da bola, a gente vê um Big Ben muito mais consciente, muito mais tranquilo, soltando a bola rápido, deixando que seus recebedores ganhem as jardas após a recepção, o Chase Claypool aparecendo, você tem o Juju Smith-Schuster, você tem James Washington e por aí vai, o James Conner conseguindo jogar. Então, assim, Pittsburgh caminha para um equilíbrio muito bom, uma defesa muito forte e um ataque eficiente. Isso vence na NFL. Claro, o fiel da balança vai ser o confronto contra o Baltimore Ravens dentro dessa divisão. Baltimore perdeu já, mas perdeu para a Kansas City, enquanto o Pittsburgh segue invicto na temporada. Mas a performance de Pittsburgh contra o Cleveland Browns, onde a gente esperava um pouco de equilíbrio, em especial pela evolução do Cleveland, em especial pelo bom trabalho correndo com a bola, a liga ofensiva jogando bem, seja protegendo Baker, seja abrindo espaços, não aconteceu. Esse jogo acabou no primeiro tempo e isso é um indicativo de dominância muito, muito grande. Pittsburgh simplesmente retoma a bola rápido e pontua, retoma e pontua, retoma e pontua. Quando você olha, ele já desgarrou no placar. Foi isso que aconteceu nesse final de semana. Por isso, o Pittsburgh Steelers é um dos melhores da semana. E para fechar essa lista, eu vou falar do meu Denver Broncos, mas eu vou falar em específico da defesa do Denver Broncos. O ataque eu não gostei muito, algumas coisas para corrigir, mas a defesa foi muito bem. Cedeu só 12 pontos para o New England Patriots lá em Foxborough. A defesa vai criando uma cara de Vic Fangio, é uma defesa que a secundária se torna agressiva, controla a linha de first down. O Denver cedeu 30% das terceiras descidas apenas, só 14 first downs para o New England no jogo, conseguiu vários sacks, gerou várias pressões. Então, é muito a cara do Vic Fangio isso. Quem lembra do Vic Fangio em Chicago vai notar que essa é a cara das defesas dele. Então, por isso que o torcedor do Denver Broncos fica feliz, porque essa defesa começa a ganhar uma identidade. Michael Reimundi jogando muito bem, Josie Giroux tendo um bom jogo, Shelby Harris, Malik Rhee, Bradley Chubb subindo o protagonismo que se esperava dele quando ele foi draftado. Agora, com a ausência do Von Miller, isso se torna tão importante para a Denver. Então, Denver tendo uma bela performance defensiva. A Denver tendo pela frente agora o Kansas City Chiefs. Então, é um teste de fogo para a gente ver se essa identidade segue ou se foi um lampejo. Ah, mas a linha do New England Patriots salva de salcada. Denver não tem o Von Miller, não tem o Jurel Casey, não tem o Jeremiah Ataosho, não tinha o Dremont Jones, não tinha o Demarcus Walker. Então, assim, vamos parar de demeritar. Se a linha ofensiva do New England Patriots tivesse funcionado, todo mundo estaria batendo palmas e dizendo, nossa, como o Bill Balichek é genial e como o treinador de linha ofensiva é genial. Vamos usar o mesmo peso. Então, vamos dizer que a linha defensiva de Denver, mesmo muito de salcada, criou muita pressão para cima do Ken Newton. Foram duas interceptações também e aí Denver venceu esse jogo, mesmo sem anotar touchdowns. Isso mostra quão mérito essa defesa teve nessa partida. Então, é isso. Não esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, On The Clock BR no Twitter e no Instagram. Eu estou em arroba David Shodin e nos dois também. E t.m barra On The Clock no Telegram. Nosso canal é gratuito, você recebe as informações em primeira mão. Também não esqueçam de seguir o trabalho do João, nosso editor, nosso vô baiano João, torcedor do Vitória da Bahia. Está um pouco triste, vai ter que falar, vai ter que editar esse vídeo aí que eu falei do Green Bay Packers, ele tem torcedor dos Packers. Os contatos do João estão embaixo aqui na descrição do vídeo. Se você precisa de um editor de vídeo e de arte no geral e tal, design, essas paradas bonitas aí, o João é fera, é o cara. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau!